Bidou, amigos! Luciano Rodrigues apareceu no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol agora há pouco e isso quer dizer que o atleta já pode estrear vestindo a camisa do esquadrão. Está apto fisicamente e jogou ainda nesse mês pela equipe do Liverpool de Montevideo e vinha mantendo a forma normalmente no hotel, acompanhado pela comissão técnica, mesmo que de longe. Ele está apto também em termos regulamentares, digamos assim, agora resta saber se a decisão de Senna vai ser de utilizá-lo nas partidas contra o Inter. Eu acredito que ele deve ser relacionado, eu acredito que inclusive não existem impeditivos para que ele seja relacionado e já sinta o clima, já se concentre com os atletas e tudo mais. Ser titular já é outra história e eu já acho que seria muito exagerado, mas vamos ver o que nos espera, o que nos aguarda em mais um vídeo aqui no canal iremos falar sobre isso, análise tática de lúteo, iremos trazer valores das maiores compras do futebol nordestino e até a reação cômica de Binha. Bora que bora para mais conteúdo aqui no canal. Fala, nação Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia. E claro, compartilha com geral para dar aquela moral que é imprescindível, que é muito importante para a gente. Rapaziada, vamos começar o nosso Plantão Tricolor de hoje trazendo aqui a análise que nosso querido Icaro Análises fez lá no Zona Mista da última terça-feira. Para você que não sabe, toda terça-feira, às 20 horas, tem Zona Mista ao vivo. E no último episódio com o Belitane, no penúltimo episódio, o que a gente fez com o Belitane, Icaro analisou um pouco o Lúcio Rodrigues. Vamos ver. E aí, Icaro, Lúcio Rodrigues, vamos para a sua análise? Vamos lá? Não é arquibantática ainda, mas é uma análise. Aí eu fico feliz. A vinheta? Então, olha a vinheta, né? Rapaz, vamos falar um pouco sobre o doutor Lúcio Rodrigues. Ele é um atleta jovem, só 20 anos, é até um... 21 fez hoje. 21, ah, 21. Ele, novo, tem um potencial absurdo. Dizem até que é a maior promessa do futebol uruguaio. É o Estevão que rabla. Estevão. Estevão. Então, ele é um atacante de beirada, joga de pé aberto. Ele tem algumas características muito boas que vai agregar ao Bahia. E quais são elas? Vamos para a análise. Você pode dar play, minha produção? Olha lá. O primeiro lance é ele sendo esse cara de ruptura, atacando as costas da última linha. E quando ele está no mano a mano, o que é que ele faz? Ele tem uma característica forte, que é finalizar debaixo das pernas do goleiro, no mano a mano. E ele acaba levando vantagem e ganhando o duelo. Esse lance como é? Ele está na ponta direita, pé aberto. Já está atacando as costas do lateral esquerdo, fazendo esse movimento de ruptura nas costas da última linha. Atacando espaço. Ele é muito forte por dentro. E, novamente, finalização de primeira, a único toque no mano a mano com o goleiro, debaixo das pernas do arqueiro. Esse é um outro lance também. Ele é muito forte nessa característica. E até trouxe isso, que ele não se surpreenda, apesar dele ter sido contratado como ponta direita. Se, muitas vezes, com o Rogério Senna, ele acabar jogando de centroavante por dentro. Olha lá. Ele explorando esse entre linhas do adversário. As costas do... Chegando no mano a mano com os zagueiros. Ele tem essa finalização de média e longa distância muito boa. Novamente, de primeira, é um jogador que chega para... Chuta muito bem de fora. E ele também tem um drible, né? Por dentro, ele consegue mudar de direção, tem uma condução muito boa. Então, novamente, mano a mano, ponta direita, pé aberto, vai para dentro. Não tem muita... É jogador de personalidade, né? Vai para dentro, vai para o drible. Então, o Bahia contratou um bom atacante promissor. 65 milhões, né? E que pode... E que pode não. Muito provavelmente vai entregar bons resultados ao Bahia nessa uma única temporada aí, né? Acho que é o contrato de uma temporada, é de empréstimo, né? Cinco anos. Cinco anos. Então, tem futuro para chegar e ajudar o esquadrão no campeonato. Falou, esquadrão? Falou com tristeza. Falou, esquadrão. Com amor. Então, vamos passar por... Lúcio, além de tudo, né? Um cara muito decisivo, fez gol na final do Mundial Sub-20, jogando contra a Itália, fez gols importantes no pré-olímpico, artilheiro do pré-olímpico, do Uruguai. E o jogador que, pô, Bielsa vê com muito carinho. Então, provavelmente vai ser colocado para a produção. Irmão, se Bielsa vê um jogador com muito carinho, eu tenho a certeza de que ele é bom. Tá aí, rapaziada. Análise sobre Lúcio Rodrigues. Jogador que, originariamente, atua pela ponta direita, mas consegue se encontrar muito bem como centroavante. Tem muita frieza para definir, para finalizar. E dentro desse esquema de Oyeraceni, ele pode muito bem ser esse cara que atua dentro da área, mas também se desloca. Outro destaque sobre Lúcio, meus amigos, é a respeito das maiores compras de jogadores feitas no futebol nordestino. Em reais, tá? O Bahia, agora, com o Lúcio, lidera. Primeiro lugar isolado, isoladaço. 67,9 milhões. Já liderava, na realidade. Agora se isola completamente. 67,9 milhões, depois tem Jean Lucas, ali com 27,1 milhões de reais. Tem Caio Alexandre, 24,3 milhões de reais. E aí, em quarto lugar, aparece ali Moisés, do Cruz Azul, que foi do Cruz Azul para o Fortaleza, por 18 milhões. Sendo que o Fortaleza tinha vendido por Cruz Azul por 24 milhões. Quinto lugar, tem o Jonas Chaves, também uma contratação do Bahia. Em sexto, Cauli. Em sétimo, Gilberto, que veio do Benfica. Em oitavo, Ratão, que veio do Toulouse. Em nono, Ademir, que veio do Toulouse Mineiro. E Diego Rosa, em décimo, que veio ali do Manchester City. Então, o Bahia domina completamente a lista. O único aí da lista que não é do Bahia é o Moisés, né? Que joga na equipe do Fortaleza. E aí, agora, tem o Lúcio isoladaço. O Bahia fazendo altos investimentos nessa caminhada com o Grupo City. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é para você já ficar naquele entusiasmo, naquela empolgação. Então, motiva mais para ir para a Fonte Nova nesse sábado. Lúcio Rodrigues, meus amigos, apareceu no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol. E o próprio clube acabou destacando. Tá aí, ó. Bidou, atacante Luciano Rodrigues, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF. E já pode estrear pelo esquadrão. Lúcio já pode jogar. A tendência é que ele apareça na lista de relacionados. A tendência é que ele se junte à equipe, à delegação, na concentração. E ele deve aparecer ali como uma alternativa, como uma opção, muito provavelmente, no banco de reservas. Mas eu não duvido que Rogério venha surpreender como ele fez com o Iago Bordutti. Só que o Iago Bordutti já vinha treinando com um grupo diferente de Lúcio. Tá? Então, tá aí. Vai a correr para poder regularizar o atleta. E ele pode jogar. O que tu me indica, vai para o banco quando o jogo contra a equipe do Inter. Olha só. Binha de São Caetano. Nosso parceiro Binha. Ele criticava, questionava se tinha os motivos dele. E agora a reação dele é diferente. Vamos ver aí, nosso querido Binha. Abraço para a Binha. A gente boa da melhor qualidade. Deus abençoe. Jesus te ama. O maior e melhor jogador do mundo. 88 milhões. Corra do Bahia. O Bahia é o maior favorito para ganhar a Copa do Brasil. O Céria, a Libertadores Mundial. Bahia é grande. Foi o nome gigante. Fantástico. Espetáculo. Até a Bégua Filho. Agora quem está chegando é Arrascaíta, Pedro, Gerson, Bruno Henrique, Zé, Rafael Rony, Vig, Dudu. O Doutor da Guadalhão, o Guadalhão, o Doutor da Alemanha, o Guadalhão, o Doutor da Alemanha, 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 o Doutor da Holanda. Corra do Bahia. Esse jogador aí, 80 milhões. O Bahia agora vai ganhar a Copa da Diva, o Céria, a Libertadores Mundial. Não critique o Bahia. Eu agora apoio o Cítio, que o Cítio está ajudando o meu Bahia. O Bahia, minha vida, o Bahia, o Bahia, o Bahia, o Bahia, o Bahia, o Bahia, o Bahia. Até onde apoiar a quem está ajudando o meu Bahia? Você está ajudando o meu Bahia, Cítio. Então eu te apoio agora. Jesus te ama, Cítio. Jesus te ama, diretoria, comissão técnica e jogador. Eu sei que eu sou apaixonado pelo Bahia, mas eu sou louco mesmo pelo Bahia. Perdão se algumas coisas que eu falo vocês não gostam. Mas eu... Está aí, rapaziada. Deus abençoe, Jesus te ama. O maior e melhor jogador. Jesus te ama, Cítio. Só para descontrair um pouco aí também. Nosso querido Ibinha, São Caetano. Nunca esteve errado, meu amigo. Falou que o Bahia ia contratar não sei o que, não sei o que, não sei o que. E agora contratou o jogador de um bom nível e tem tudo para se desenvolver bem no esquadrão. Não era o nível dos que Ibinha falava, não. O Messi, o João Ronaldo, mas quem sabe um dia ele não chega lá. Bom, gente, deixa aquele like para ajudar. Se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço. Até a próxima. Eu sou o Mais Bahia. Eu sou o Mais do Nordeste. E você?